Minha história é que nem uma história Sejam bem-vindos ao canal Amazônia Global Documentário. Nesse vídeo vamos mostrar um pouco a seca severa de Silvos e a comunidade de São João que fica no outro lado do rio de Silvos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, seu like e ative o sininho e compartilhe. A seca severa em Silvos trouxe uma bela e linda imagem da natureza. Um rio que era imenso, ficou bem estreito. Os ribeirinhos têm muita dificuldade para se locomover pelos rios. Alguns barcos ficaram encalhados. Esse posto de combustível em uma balsa também ficou encalhado. Muitas lanchas de transporte escolares estão encalhadas. Em algumas comunidades do interior de Silvos, estão muito secos, não dá para navegar. Os barcos só podem ficar ancorados no meio do rio, devido a seca severa. É um rio encantado Fomos até a beira do rio e pegamos uma bajara e atravessamos até a comunidade de São João do interior de Silvos. É um rio do passado Maraguari, Maraguari, Maraguari Vou contar pra você essa história De um moço que se encantou Se encantou Vou contar pra você essa glória De ser fã Madeira de amor E a gente subia o rio Se a gente morreu foi de amor E a gente descia o rio O rio que nos separou É um rio encantado Maraguari, Maraguari, Maraguari É um rio do passado Maraguari, Maraguari, Maraguari Vou contar pra você essa história Vou contar pra você essa história De um moço que se encantou Se encantou Vou contar pra você essa glória De ser fã De ser fã Madeira de amor Maraguari, Maraguari E a gente subia o rio Se a gente morreu foi de amor E a gente descia o rio O rio que nos separou Aqui tivemos que caminhar Da beira do rio Há da comunidade Quando o rio está cheio As bajaras ancoram No porto da comunidade E não precisa caminhar Tão longe para chegar Aqui nunca se imaginava Que esse imenso lago Se queria tanto Maraguari, Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Maraguari, Maraguari Amém. Essas professoras que dão a escola da comunidade de São João têm que caminhar muito nesse sol escaldante até o rio para pegar a bajara e atravessar a ata cidade de Silves, onde elas residem. Antes eu andava por cima, agora é pelo fundo. Amém. 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 Está vendo uma Raquel, né? Nessa grande seta. Lindalva. Dona Lindalva tímida fala das dificuldades que as comunidades enfrentam por causa dessa seca severa. Amém. 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 Essas crianças aproveitam a folga depois da aula para praticar esporte nessa quadra da escola da comunidade. Amém. 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 É o Vitória? É o Vitória? E o teu? Isabelle. E o teu? Luane. Lá onde? Aqui na área. É, se esqueceram que vocês estão lá. Eu estou no quinto. Eu estou no quinto. Eu estou no quinto. Eu estou no terceiro. Eu e ela estamos no segundo. Se você esquecer, vocês querem ser o quê? Eu quero ser policial. Eu quero ser policial. Eu quero ser policial. Exército. Exército. Quer ser o exército? E tudo? Eu quero ser policial. Polícia. Polícia. Médica. 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 Polícia. 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 O que é que você é? O craque de uma das escrituras? Eu. Eu, eu, eu. Eu sou a maior coisa daqui. Eu sou um craque. Eu sou o que jogo mais daqui. Eu também. É, sou eu. Eu sou o craque de um japonês. Eu sou o craque de um japonês. Eu sou o craque de um japonês. Ai, meu Deus! Brigaça de andar Essas ribeirinhas da comunidade São João têm que caminhar uma longa distancia com suas crianças de colo se protegendo do sol escaldante à tabeira do rio para pegar o transporte para chegar à cidade de Silvos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegamos a Bajara, de volta à cidade de Silvos. Continuaremos nossa aventura, em outro capítulo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL